O que é que a Ana tá saindo passear, cara? Onde é que tá indo a Ana? Onde é que tá indo a Ana? E lá vai a Ana, as vizinhas, né? O que é que a Ana tá saindo? Onde é que tá indo a Ana? E lá vai a Ana, as vizinhas, né? O que é que a Ana tá saindo? Que a Ana tá saindo prrowing Obrigado.